Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do depoimento do Tacla Duran. O que tem a ver isso? Vamos entender esse assunto. Por que será que a militância petista está levantando esse troço todo contra Moro como se fosse uma coisa muito importante? Eu estou achando que tem mais coisa para sair contra o Lula. Eu vou explicar para vocês por que o pessoal da esquerda está tão apavorado com essa situação do Lula com o Moro. E de onde é que veio esse tal Tacla Duran? O que pode acontecer a partir de aqui? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Peter Anarco Satanista de Barba Trevosa e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, como eu falei para vocês, essa confusão toda do Lula com o Moro foi uma confusão meio que gratuita. O Lula comprou essa confusão a troco de absolutamente nada. Porque, veja, teve a entrevista do Lula que ele deu alguns dias atrás falando que queria foder o Moro e no dia seguinte teve a operação da PF que desbaratou uma rede do PCC que visava, entre outras coisas, atingir o próprio Sérgio Moro. Então, era uma coisa estranha, um negócio estranho, mas não tinha nada de ligação entre o Lula diretamente ali. Ou, pelo menos, a gente não sabe de nada concreto até esse momento. E, depois disso, imediatamente o pessoal da esquerda veio com a ideia de que não, que, na verdade, o Lula estava protegendo o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem que agradecer ao Lula, porque a Polícia Federal do Lula desbaratou a quadrilha e coisa e tal. Já tinham até resolvido a questão do Sérgio Moro e da operação quando o Lula abriu a boca para falar que não, que isso tudo foi armação do Sérgio Moro e coisa e tal. Arrumou uma briga do nada, né? E a gente falou que muita gente criticou esse negócio, criticou essa fala do Lula, justamente, inclusive, muita gente lembrando o caso que ele falou que não usa celular, não tem rede social, não vê nada, então ele não está totalmente por fora e aí do nada saiu atacando o Sérgio Moro. Dessa forma, o que foi, no mínimo, uma deselegância. Porém, porém, eu quero levantar para vocês uma outra possibilidade. Talvez, e só talvez, tenha coisa muito pior para ser descoberta nessa ligação do PT, do Lula e contra o Sérgio Moro e contra o próprio Geraldo Alckmin, que você lembra, na lista de políticos que iriam ser atingidos pelo PCC, sequestrados ou mortos, estava também o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, que, em tese, está do lado do Lula, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Esse tipo de coisa poderia ser interesse do Lula mesmo. Não estou dizendo que seja. Não estou dizendo que o Lula esteja por trás dessa coisa toda. Mas, assim, se você olhar na lógica, ele pode ter o interesse de atacar o Sérgio Moro por conta de vingança pura e simples e de atacar o Geraldo Alckmin por uma questão política, né? O Lula sabe que o tempo dele na presidência da República está contado. Ele não está fazendo um bom governo. O governo tende a piorar daqui para frente. Inevitavelmente vai surgir pressão pelo impeachment dele. E tendo o Alckmin, que ninguém gosta do Alckmin de verdade. Mas vamos combinar. Todo mundo concorda que o Alckmin é melhor do que o Lula. Então, no final das contas, a chance do Alckmin acabar sendo presidente e o Lula saindo é grande. Qual que é a maneira que o Lula tem para evitar esse tipo de coisa, né? A elite aristocrática de Brasília não quer a volta do Bolsonaro de jeito nenhum. Mas imagina a seguinte situação. Se, por um acaso, o Alckmin morre, né? O Lula não tem mais vício agora. Se ele perdeu o cargo, se sofreu o impeachment, o que acontece? Vai imediatamente para o terceiro da lista, que é o presidente da Câmara. O Lula iria para o Lira, mas o Lira assume com a responsabilidade de convocar eleições em 90 dias. Se convocar eleição em 90 dias, na situação que a gente está hoje, sem o Lula poder concorrer, adivinha quem vai ganhar a eleição? É lógico que vai ser o Bolsonaro. Já quase ganhou a última. Certamente, Bolsonaro ganharia e voltaria como presidente do Brasil rapidamente nesse caso. Então, o Lula sabe disso. Ele precisa eliminar o Alckmin. A maneira que ele tem de eliminar o Alckmin, talvez seja o PCC, a gente não sabe. Mas, de novo, é o que eu falei no meu vídeo outro dia. É um monte de ligação tênue que a gente não tem informação, não tem nada concreto ali. Ah, o cara usou o e-mail Lula livre. É estranho usar o e-mail Lula livre, mas não tem nada demais, né? Não tem nada que, de fato, indique uma ligação com o Lula, né? Ah, o advogado do Lulinha é o mesmo advogado de um dos caras do PCC. De novo, tem alguma coisa. É uma suspeita, mas não tem nada concreto. Advogados criminalistas atendem várias pessoas. O fato do mesmo advogado atender duas pessoas não quer dizer absolutamente nada que essas pessoas tenham alguma ligação, né? Enfim, um monte de coisas estranhas, como eu falei no meu vídeo outro dia, mas nada concreto, né? Aí, ou seja, qual que seria o resultado agora? Qual que seria o melhor pro Lula nesse momento? Seria justamente abaixar a bola, deixar esse negócio de atacar o Moro pra lá, porque no final das contas a solução já tava dada. É só ficar com o papo que o Felipe Neto já tinha levantado, que os esquerdistas já tinham levantado, de que não. Olha só o Lula, ele protege até os adversários políticos dele, a PF do Lula salvou o Moro e pronto, resolve o problema. O Lula volta atrás, fica quieto, coisa e tal. Mas ao contrário do que seria esperado, o que tá acontecendo é o contrário. O que tá acontecendo é uma escalação disso daí. A esquerda tá levantando esse... Isso aqui é de ontem, 26 de março. Da Conjur, o Tacla Duran, pode provar que Moro pagou advogado ligado a Moro pra não ser preso, né? O Tacla Duran era um dos advogados do grupo lá que foi investigado pela Lava Jato, e ele já teve várias brigas com o Moro, ele é abertamente contra o Moro, brigou muito no passado e coisa e tal, e sempre acusou o Moro de fazer coisas erradas e coisa e tal. E esse cara vai prestar depoimento agora pro novo juiz da Lava Jato. Você lembra que o novo juiz, lá da 13ª Vara de Curitiba agora, é um lulista fanático. O cara votou no Lula, ajudou a campanha do Lula e coisa e tal. Outro dia prendeu o Alberto Youssef, lembra disso que a gente falou aqui, que tão querendo arrumar alguma coisa ali pra realmente fuder o Moro, né? E agora tá querendo ouvir o Tacla Duran. O Tacla Duran já fez um monte de acusação sem sentido contra o Moro. O fato de eu estar fazendo esse depoimento agora, na segunda-feira, mostra realmente que tem alguma coisa estranha nessa história aí. Ou seja, se o Lula tá querendo levantar essa intriga com o Sérgio Moro, tá querendo brigar mais com o Sérgio Moro, isso significa uma coisa só. É porque tem mais coisa do lado de lá também. O natural nesse momento seria o Lula voltar pra trás, falar, não, eu errei, falei aquele negócio de que é coisa do Moro, não, deixa pra lá, não falei nada não, volta pra trás. Mas aparentemente, o que eles devem estar sabendo é que vai sair mais coisa da ligação do PCC com o PT. E por isso, eles já estão brigando agora querendo desqualificar o Moro, né? Então, olha só, parece que teve uma treta bastante pesada. Lembra que a gente chegou a falar isso? Que o Flávio Van Garten, que era ex-ministro do Bolsonaro, falou que teve gritos no Palácio do Alvorada e o pessoal saiu correndo de lá e coisa e tal. Parece que agora a gente tem mais informações, foi que o Flávio Dino foi ao Palácio do Alvorada defender a operação da Polícia Federal, dizendo que a operação da Polícia Federal estava tudo correto, eles tinham as evidências. E a gente viu, tinha um monte de evidência realmente de coisa estranha lá da Polícia Federal, com essa investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de prender o Moro, né? Ou de sequestrar o Moro, ou de fazer alguma coisa com o Moro, enfim. E o Flávio Dino foi lá explicar pra ele que ele não tem como interferir na Polícia Federal, né? O que o Lula estava querendo que ele fizesse é exatamente o que acusavam o Bolsonaro de fazer na Polícia Federal, interferir na Polícia Federal, eles não podem fazer isso. E o Flávio Dino foi lá pra defender a Polícia Federal e levou o esporro do Lula, parece que teve gritaria pra caramba, teve dedos sendo levantados na cara um de um do outro lá, e no final das contas o Flávio Dino saiu de lá, foi embora, nem ficou lá porque a situação ficou séria lá em termos de acusação. Agora, é isso que eu estou dizendo pra vocês. Se você contar tudo o que tem aqui até aqui, ok, é uma coisa chata, é uma coisa ruim, mas não é nada de concreto. Não tem nenhuma ligação direta, nada que realmente comprometa o Lula. É um monte de coisas soltas no ar, né? Mas nada que comprometa o Lula. Por que que os partidários do Lula de repente começaram aqui, ó, Tiago Reis, é um cara que é um lulista aí, que, né, tá sempre tuitando coisa. Olha só, foto tirada do celular do Tacla Duran, mostrando a extorsão feita pelo padrinho de casamento do Moro pra evitar ser preso e coisa e tal. E, na verdade, é que mostra uma discussão de duas pessoas combinando um pagamento. Se esse pagamento for um pagamento por sentença, certamente é errado. Mas a questão toda é, isso aqui não tem nada novo, isso aqui é tudo velho. Esse cara, Tacla Duran, ele já briga com o Moro há um tempão, ele já tentou acusar o Moro disso. Desde lá de 2016, 2015, de que o Moro teria forçado ele a vender a sentença e coisa e tal. O que você tem aqui é justamente uma negociação de honorário e de advogado. De novo, não tô dizendo, não tô botando a minha mão no fogo por ninguém. Mas a verdade é, não tem nada contra o Moro aqui, não tem nada que indique que isso daqui é o Moro realmente que tá por trás disso, né? Tem uma negociação de pessoas aqui. Pronto, ele tá dizendo, o Tacla Duran, que é inimigo do Moro, tá dizendo que foi o Moro extorquindo o dinheiro dele. Estranho, porque depois ele foi preso também, né? Aí tem mais aqui, um dinheiro que ele teria transferido do Deutsche Bank para uma crédito suíça, é isso? Sei lá. Pra uma outra conta que, segundo ele tá dizendo, foi o pagamento de 612 mil para o sócio do padrinho do Sérgio Moro. Aí agora já não é mais o padrinho do Sérgio Moro, é o sócio do padrinho do Sérgio Moro, enfim. Isso aqui prova alguma coisa? Prova que ele transferiu dinheiro para uma pessoa. Agora, eles são advogados, tanto um lado quanto o outro. Não é incomum ter esse negócio de negociação de honorário e de advogado. Teve alguma coisa errada aqui? Esse documento não prova. Prova que transferiu dinheiro. Não prova para que esse dinheiro foi transferido, qual foi a coisa, né? Então, no final das contas, não tem nada. E tudo isso daqui já foi apresentado antes, pelo Tacla Duran, durante o tempo da Lava Jato, porque ele queria derrubar a Lava Jato lá atrás, né? Aí o que que tá acontecendo agora, né? O juiz da 13ª Vara tá querendo ouvir o Tacla Duran. Tá ouvindo nesse momento. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá ouvindo o cara lá. Eu não acho que vai ter novidade nenhuma. O que ele vai falar é o que ele já falou várias vezes. Segundo, eles estão dizendo aqui, segundo a Conjur, não porque ele pode apresentar provas contra o Moro, que não sei o que é lá, que, olha só, ele já briga com o Moro desde 2016. O que ele tinha de prova pra mostrar contra o Moro, ele já mostrou. O que ele vai mostrar mais do que isso? Nada, né? Agora, isso quer dizer que o novo juiz da Lava Jato, o novo juiz da 13ª Vara, não vai tentar alguma coisa? Não sei, pode ser que tente, né? E aqui tem uma outra decisão do Ricardo Lewandowski, muito estranha, que aconteceu aqui, no dia 24 do 3, no sábado, é isso? Ou sexta-feira? Na sexta-feira, exatamente. Dizendo que suspende um recurso que estava acontecendo, um recurso em sentido estrito da correição parcial imposto pelo Ministério Público Federal. Ou seja, o Tacla Duran, eu acho que ele queria isso aqui de garantia pra poder ir depor na 13ª Vara, né? E aí, supostamente, apresentar as provas que ele tem que apresentar contra o Moro. De novo, ele não deve ter nenhuma prova nova, porque ele já está brigando com o Moro há um tempão, né? Mas o fato do Lewandowski ter autorizado isso daqui como uma forma de pagamento contra o Tacla Duran, será? Será que tem algum acordo pra levantar alguma coisa aí? Mas a grande questão dessa história toda que eu digo é isso. O caminho natural seria o pessoal seguir o que os esquerdistas já estavam propondo, que é, não, é, olha só o Lula, tá ajudando, tá protegendo o Sérgio Moro, deixa pra lá, não tem nada de evidente, não tem nada de pesado nisso aí, não tem nada de direto nisso daí. Mas, ao contrário, eles estão escalando, estão querendo bater no Moro, estão querendo prender o Moro. Eles querem sacanear o Moro? A gente sabe disso, né? A questão toda é que, no final das contas, isso pode indicar, isso deve indicar que tem mais coisa, que esse negócio dessa ação da Polícia Federal contra esse bando do PCC pode trazer informação nova que a gente não sabe ainda, que tá pra ser lançada. Esse pessoal já sabe que vão lançar. Lembra aquela parada do Intercept? Tava lá o Intercept, né? Era uma das pessoas que tava sendo bancada pelo PCC. Tem alguma coisa por ali? Não sei. Pode ser que tenha, pode ser que tenha revelações muito mais pesadas saindo dessa história toda e, de repente, eles estão com medo exatamente disso. E aí, ou seja, na verdade, quem tava comendo mosca nessa história não era o Lula, não eram os esquerdistas que estavam querendo que o Lula botasse panos quentes nessa história. O Lula sabe que a coisa vai piorar, o Lula sabe que existe uma ligação de fato, talvez, e daí ele quer escalar, quer criticar o Moro, quer dizer que o Moro que tá inventando essa história toda. Será que é isso? Porque o Moro, se você reparar, vai pensar, não tem nada de mais. O Moro é um senador agora, ele não tem nem influência na polícia, né? Por quê? Como estratégia política, estratégia de informação, esse negócio de ficar batendo no Moro não cola. Olha só, as menções positivas a Lula caíram depois das críticas a Moro. É lógico, todo mundo viu que o Lula pegou pesado ali. Tá até errado, não tem lógica isso, né? O Lula queria fuder o Moro e depois dizer que era armação do Moro. Ficou muito estranho isso daí. E aí, eles insistirem nisso, aumentarem a temperatura disso, dizerem que vão prender Moro e coisa e tal. Não vão prender Moro, não sei, porque o Lewandowski já viu que já tá junto ali. Se o STF determinar, pode prender o Moro mesmo. Mas por que fariam isso? Que ameaça o Moro tem, né? A gente pode estar realmente esquecendo que deve ter coisa que o pessoal tá sabendo dessa investigação da PF, que a PF pegou nessa última batida que fez. Será que pegaram os arquivos do Intercept? Será que é isso? Estão querendo liberar pra todo mundo? E isso pode realmente botar muita gente em panos ruins, em uma situação delicada, né? Enfim, o Lula tá realmente querendo bater no Moro e agora parece que entraram aqui, a militância entrou com força pra tentar bater no Moro. Não tem nada de novo, esse negócio do tácladurã é tudo coisa antiga. Por que que estão usando isso, né? O que que tem nessa investigação da Polícia Federal que a gente não tá sabendo? Que o Lula quer fazer isso, mesmo sabendo que prejudica ele do ponto de vista político, do ponto de vista de informação, ainda assim ele prefere apostar nisso daí. É porque ele tá com medo de ser preso de novo? É porque ele tá com medo do que tá sendo liberado nessa investigação, né? E só um cuidado que a gente tem que tomar nessa história, né? Porque, de novo, como eu falei, tem muita gente da elite política lá de Brasília que tá querendo realmente fazer essa polarização Lula versus Moro. Então, querendo aproveitar isso, né? Eu acho que não cola. O Moro não tem cacife político pra realmente bater no Lula, mas eles tão tentando esse tipo de coisa tão, né? E com o Lula ajudando desse jeito, querendo bater no Moro, fica cada vez mais rápido. Eu acho que isso daqui, essa história do tácladurã, vai acabar piorando a situação pro Lula. Vamos aguardar, o Lula já não tá bem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.